Bom dia a todos. Vou fazer a coordenação dos nossos trabalhos hoje para amanhã. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de agradecer a presença do professor Reis Matos e de nós. Desde ontem, vem abrilhantando e trazendo para a Unicino e as nossas reflexões temas da maior importância e da maior atualidade. Eu gostaria apenas de, antes de dar a palavra ao professor Reis e fazer um pequeno comentário, trata-se aqui do quarto simpósio da Cátedra Unesco, Unicinos, Direitos Humanos e Violência, Governo e Governança, Violência e Memória na Perspectiva das Vítimas. O quarto simpósio da Cátedra Unesco, Unicinos e Direitos Humanos e Violência, Governo e Governança, tem como tema violência e memória na perspectiva das vítimas. Desta vez, e na sequência dos simpósios anteriores, o simpósio tem por objetivo proporcionar uma reflexão filosófica e jurídica sobre a relação que existe entre violência e memória, mas não qualquer memória, senão a memória que as vítimas têm da violência sofrida. Isso porque a vida humana é a alteridade que julga qualquer violência e a memória das vítimas se institui no critério ético que julga a injustiça de toda violência e a ilegitimidade dos procedimentos que tendem a identificá-la com a justificação da ordem. A violência sempre age entre os meios que a legitimam como justa para a preservação da ordem, do sofrimento das vítimas que a desmascara como injustiça contra a alteridade humana. Esse é o tema do nosso simpósio, desculpa, o quarto simpósio da Cátedra Unesco. Estamos muito felizes por contar com a presença do professor Reis Martes. Antes de passar a palavra para o Reis Martes, o professor Castor gostaria de fazer uma breve apresentação dos livros do professor Reis que estão sendo traduzidos para o Brasil. Bom trabalho. Bom dia a todo mundo também. Então, inicialmente, para contextualizar a conferência de hoje de manhã, eu gostaria, em primeiro lugar, de apresentar o livro que será objeto fundamental da conferência, o professor Reis Martes. Este livro está traduzido, Memórias de Auschwitz, a atualidade política. Está traduzido em português, está disponível, inclusive, aqui as livros do Unicinos. Se alguém tiver interesse, pode procurar. Também anunciar que estamos encaminhando, tramitando, tentando exatamente esta obra que o professor Reis Martes escreveu ano passado, uma obra realmente muito interessante, meia-noite na história, comentários das tessas de Walter Benjamin sobre o conceito da história. Esta obra ainda não está traduzida, porém, estamos em trâmites para que seja traduzida até pela nossa editora Unicinos. Então, se Deus quiser de todo este arco, talvez, daqui a um ano, possa parecida esta obra sobre comentários das tessas de Walter Benjamin, que sempre são muito instigantes, estará disponível entre nós. E, por último, eu gostaria, para quem ontem não esteve presente no aberto do simpósio, anunciar justamente que estamos lançando neste simpósio esta obra coletiva Justiça e Memória, por uma crítica ética da violência, uma obra que recolhe, é uma coletânea de trabalhos sobre a temática Justiça e Memória, que recolhe, justamente, toda uma série de perspectivas sobre a teoria da justiça, a partir da memória das vítimas. Nesta obra, o professor Reis Martes tem um artigo inicial, porém, outros professores também estão trabalhando a obra, no caso. Professores aqui da Unicinos e professores de fora. Então, esta obra Justiça e Memória está também disponível na saída para quem tiver interesse em adquiri-la. Anunciamos ontem, reforçamos que esta edição da obra Justiça e Memória conseguimos fazer a metade de preço, preço promocional aí, por apoio, então, a 15 reais. Nas outras edições, já, infelizmente, terá que ser como mínimo dobro, então, aproveitar a oportunidade. E, sem mais delongas, passamos a palavra para o professor Reis Martes. Começo, como ayer, pedindo desculpas por não falar português. Trataré de falar despacio e claro. E reitero o meu agradecimento à Universitat e, particularmente, ao professor Castro Bartolomé Ruiz, por esta oportunidade extraordinária de compartilhar com vocês temas e assuntos comuns. comuns para uma geração e comuns também para países que têm vivido a experiência do passo de uma dictadura à democracia. Temas que, se ayer eram desconocidos, hoje já estão sobre a mesa, que pertenecen à agenda do debate político e moral e que, amanhã, em um futuro inmediato, seguro que serão objeto de um intenso debate social. Tal como havíamos acordado, a ideia que tenho é a de apresentar as líneas fundamentais da investigação que subyace ao livro este de Memória de Auschwitz. Não são memórias, não são relatos históricos sobre Auschwitz, mas que são uma reflexão filosófica sobre o que significa a memória de Auschwitz. E o que caracteriza, o que tem que dizer sobre Auschwitz, de entrada, é que é um acontecimento histórico particular, mas que divide a história em um antes e em um depois. É a dizer, Auschwitz não é um assunto que afecte só aos protagonistas, a os judíos e aos alemães, mas que nos afecta a todos. E por isso, dizemos alguns, que Auschwitz é um acontecimento singular, único na história, e, em esse sentido, incomparável com outros, mas também um fato exemplar. Por um lado, singular, e por outro lado, exemplar. É a dizer, em Auschwitz se colocam de manifesto aspectos que aparecem em outros muitos acontecimentos. Auschwitz é como um laboratório, como um laboratório onde se experimenta a lógica de a história, a lógica moderna de a história, que aí, no laboratório, aparece muito clara, mas que, de outra forma, de formas muito mais sutiles, também funcionam, funcionaram então, funcionaram antes, e funcionam atualmente, na atualidade. Hablar de Auschwitz não é fácil, porque, já, o fato de que não sepamos como nombrá-lo, indica o difícil que é falar disso. Para falar da destruição, do projeto nazi de destruição dos judíos, se utiliza em muitos termos. Se utiliza a palavra Shoah, sobretudo, no âmbito francês. Shoah, que é uma palavra hebrea, que significa o desastre. também, nos Estados Unidos, e na España, na Itália, se prefere a palavra holocausto. Os alemães, sin embargo, hablan de Auschwitz, e toda essa nomenclatura expressa uma insuficiência. A palavra Shoah, desastre, a aplicar os judíos, ou a aplicar a muitos acontecimentos, e, nese sentido, essa palavra não alcança a singularidade de Auschwitz. A palavra holocausto, que significa o sacrifício total, a quema total, é uma palavra que tem uma connotação religiosa, sacrificial, que não tem nada que ver com o que ocorreu nos campos de exterminio. Allí não havia nenhum rito religioso, sacrificial, aquilo era uma fábrica de morte, e por isso é insatisfatório o termo holocausto. E a palavra Auschwitz tem a vantage de que se refere a um campo de extermínio mais importante, de fato, há três campos em Auschwitz, um campo de trabalho, um campo de concentração e um campo de extermínio, Birkenau, com a vantagem de que não fala em abstracto, fala de um espaço físico concreto em representação de outros espaços físicos concretos, mas tem o inconveniente de que centra a mirada em um campo em Auschwitz e esse campo tinha muito pouco que ver com o campo de Maidane, com o campo de Belchek, com o campo de Sobibor, etc. En fin, há um debate sobre os nomes do acontecimento e isso significa que não é fácil de nos de acordo em identificar de que queremos falar. Por isso, o que convém é, em vez de detenir-se nos nomes, falar de os conteúdos. E digo que Auschwitz é um projeto singular. Por isso, é muito discutível quando alguém como José Saramago, por exemplo, diz uma e outra vez que Yamala ou Jenin ou Ramala, Jenin ou qualquer lugar de Gaza é Auschwitz. Uno pode estar ou estar de acordo com a barbaridade do ejército do governo de Israel nesses territórios, mas isso não tem nada que ver com Auschwitz. São coisas muito diferentes. Auschwitz é um digo, um feito singular. E isso significa que essa afirmação não é uma afirmação metafísica, senão simplesmente histórica. O que se quer dizer é que em Auschwitz se leva a cabo um projeto de morte desconocido por a humanidade até então. Isso é o que significa Auschwitz. Digamos, a singularidade se refere à modalidade do acontecimento histórico, algo, por exemplo, que pode ser explicado e contado com toda naturalidade. e que consiste essa singularidade? Que é o novo na barbaridade que tem lugar em Auschwitz ou em qualquer campo de extermínio? O singular é que foi um projeto de olvido. Um projeto de olvido. É a habido muitos genocídios ao longo da história da humanidade e no siglo XX muitos, antes e depois de Auschwitz. mas o que caracteriza esta forma de genocídio que levaron a cabo os alemanes, os nazis, é que era un projeto de olvido, é a dizer, de extermínio total. Não tinha que quedar nada. O povo judío não tinha que quedar nada. Por iso, os cuerpos eram não só gaseados, senão depois quemados, e nos campos de extermínio, havia grandes máquinas trituradoras de os huesos para convertir os huesos que não eram destruídos nos hornos crematorios, convertirlos em cenizas e depois echados aos campos como abono. O que se queria é que não houver restos físicos deste pobo, porque os nazis pensavam que de esa maneira desaparecían também a significação metafísica do povo judio a história da humanidade. Esse doble objetivo, como disse ayer o professor Castor, essa doble morte, a morte física, a destruição física total, mas também a destruição metafísica. O que pretendia o nazi era não somente fazer desaparecer uns corpos pertenecientes a uma raza inferior que podia contaminar a pureza ária, mas também perseguiam a aportação do povo judio à história da humanidade. Em as primeiras edições de Mein Kampf do livro de Hitler, aparecem uma série de termos entre comidas. Na palavra Mensch, homem, humanidade, consciência, há uma série de palavras entre comidas. Não sei em português, em espanhol as comidas se chamam também corchetes. E a palavra corchete significa em castelhano clásico significa gendarmes também. São palavras vigiladas. São palavras bajo sospecha. São palavras que o homem novo nazi precisa destruir para aparecer como novedade. E essas palavras entre comidas são as palavras que o hitlerismo adjudicava á cultura judía. E de isso se tratava. Não somente de destruir ao judío, mas também a cultura judía. não somente porque foi um projeto de olvido, um projeto que teve lugar. E por isso falamos de que, como disse o tribunal de Nuremberg, se produjo, se levou a cabo um crime contra a humanidade. É a dizer, o projeto teve lugar, mas não se consumiu. de que o foi vencido impidiu a realização total do projeto. E por isso conhecemos. Se o projeto se levou a cabo, seguramente hoje, não poderíamos falar disso, porque não haveria restos desde os que falar. Mas o projeto se realizou, mas não é sua totalidade. É o projeto de olvido, e por isso falamos de memória. A importância que tem a memória respecto a Auschwitz não é por casualidade, é a resposta a um projeto de olvido. e isso é o singular na história do genocidio, porque até esse momento os genocidios conhecidos, por exemplo, o armenio ou o genocidio ucraniano, em 1931 ou 32 em Ucrania foram assassinados em torno a 5 milhões de ucranianos por o estalinismo. E o que tem em comum esses genocidios, a diferença do genocidio nazi, é que não importava que quedaran restos, estava isso ante os olhos da humanidade. Não eram projetos de olvido, aunque fueran projetos de aniquilación. En esse sentido, Auschwitz é um projeto singular, foi um projeto de olvido que convoca a memória. hoje a memória está em alza como veíamos ayer. Hace uns anos, em 2001, um grupo de intelectuales colombianos escribieron uma carta dirigida aos países europeos, fundamentalmente a España, protestando por uma medida da União Europeia que exigía aos colombianos que vinieran a Europa um visado especial. Se considerava particularmente peligrosos. Gabriel García Márquez e outros conhecidos intelectuales colombianos redactaram uma carta pública, uma carta aberta, em que diziam que eles eram descendentes ou nietos de países que eles haviam colonizado e esclavizado. E queriam recordar a estes países, fundamentalmente a España, que España tinha uma deuda histórica para com eles. E essa deuda histórica era incompatível com essa medida que se acabava de tomar. Esa carta então, no ano 2001, acho que foi, parecia um exceso retórico, parecia uma carta de um novelista que exagerava e assim tomou a opinião pública como um exceso retórico. Hoje, sem embargo, já se toma muito a carta. mudou mudou a sensibilidade respeito à memória porque por todos os sitios estão aparecendo expressões de descendentes que reivindican e pedem que se faça justicia aos abelos ofendidos. A prova de esta nova sensibilidade sobre a memória está na aparición dessa forma de justicia nova, a justicia transicional. Um tipo de justicia que se especializou em estudiar o tipo de injusticia que temos que resolver se passamos de uma dictadura a uma democracia. Isso é novo, isso não existiu há 20 anos, e isso explica esta nova sensibilidade sobre a memória. Agora bem, o que pretendemos quando falamos de memória? Aqui hai duas orientaciones possíveis, não? Uma é a que se expressa periodísticamente a que está sempre ao alcance de la mano quando se dice que hai que recordar para que a historia não se repita, hai que recordar a barbarie para que a historia não se repita. se 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 olha bem esse objetivo é um objetivo compreensível mas um tanto cicatero, um tanto menor, porque o que se quer dizer é que não nos passe a nós o que nos aconteceu a nós outros. nos preocupa o nosso destino, então para que não se repita a catástrofe bom é olhar ao passado e saber o que aconteceu. Mas nessa definição o que interessa somos nós, o objeto da memória. Este é um objetivo que é muito importante, mas sempre e quando o asociamos ao outro, que é recordar, pero, em primeiro lugar, para fazer justicia a as vítimas. O objetivo não seríamos nós, seriam as vítimas. E tem que unir os dois objetivos. Seguramente, a única maneira de que a história não se repita é tomando muito em sério as injustiças causadas das vítimas do passado. o destino dos vivos de alguma maneira está en função da memória de os mortos. Para esse recorrido, para essa memória no doble sentido, o espírito de Auschwitz é fundamental. Imre Kertez, este premio Nobel húngaro, superviviente também de Auschwitz, é um novelista e fala muito do espírito da narración. diz que Auschwitz é o espírito da narración. É dizer, se queremos fazer o relato de nosso tempo, se queremos fazer a radiografia de nosso tempo, é fundamental que se haga bajo o espírito de Auschwitz. Auschwitz deve ser o espírito que anime ese relato. e isso significa que fazer um relato moralmente aceitável de nosso tempo é possível se colocamos no centro de gravedade de a visión sobre nós mesmos e colocamos no centro de gravedade digo a memória do sufrimiento ajeno. A memória do sufrimiento ajeno. Auschwitz é digo un acontecimento singular e por iso digo que expresiones como a de José Saramago non son de recibo non son aceptables pero Auschwitz é tamén o final de un proceso e quisera detenerme en este punto é o final de un proceso non ocorre porque un día aparezcan un grupo de locos mandados por un loco mayor llamado Adolfo Hitler el proyecto nazi de destrucción de los judíos es el final de un largo proceso cuyas etapas fundamentales las describe muy bien el historiador Raúl Hilberg que es el el nombre de referencia para la historia de Auschwitz Raúl Hilberg dice en un momento en que aparece en la película a la que ya me refería Shoah esa película de nueve horas y media del director francés Claude Landsman dice en un momento resume ese itinerario ese proceso de destrucción en tres frases dice que ha habido tres hitos tres momentos fundamentales en la historia de destrucción de los judíos el primer momento lo producen lo pronuncian los cristianos en el siglo cuarto cuando el imperio romano está informado por el cristianismo cuando el cristianismo se ha convertido en religión oficial del estado en ese momento se manda desde el cristianismo un mensaje a los judíos un mensaje político a los judíos en estos términos no podéis vivir entre nosotros como judíos si queréis tener un sitio en el imperio romano tenéis que convertiros el judío como tal no tiene lugar en el espacio político de la cristiandad el segundo momento tiene lugar en el siglo 15 fundamentalmente en España cuando en 1492 en marzo de 1492 se decreta la expulsión de los judíos de España y en ese momento el mensaje político que se les manda es este otro no podéis vivir entre nosotros no podéis vivir entre nosotros ni convertidos porque en ese decreto se preveía que el judío que se convirtiera podía quedarse en España pensando que la mayoría se iría pero se quedaron muchos en España y entonces la Inquisición entendió que había que exigir al judío para que se quedara algo que el judío no podía dar y era su raza su etnia es decir se pensó que en España solamente tenían sitio aquellos ciudadanos que tuvieran pureza de sangre aparece el concepto pureza de sangre no bastaba por tanto que el judío creyera en Jesús no bastaba que se convirtiera eso era secundario lo importante es que tuviera sangre pura es decir no fuera judío y eso significaba por tanto que todo judío converso era sospechoso era objeto de la Inquisición y así se produjo una situación de gran persecución por toda España persecución que alcanzó a gente tan ilustre como San Juan de la Cruz que era cuya madre era Mora Morisca a Santa Teresa de Ávila cuyo padre era judío a Fray Luis de León cuyo abuelo era judío a Cervantes cuyo abuelo era judío etcétera etcétera a Bartolomé de las Casas etcétera etcétera el concepto de pureza de sangre no lo inventan los judíos digo no lo inventan los nazis se inventa en la España inquisitorial y ese concepto llega hasta los nazis y esa es la segunda etapa la expulsión no solamente de España sino de todos los países europeos España ni siquiera fue el primer país que expulsó a los judíos el primero fue Inglaterra pero poco a poco los judíos tuvieron que abandonar todos y cada uno de los países europeos y ese fue el segundo momento el tercer momento tiene lugar ya en el siglo XX y ese momento lo llevan a cabo los nazis que consecuente con esos otros dos momentos dicen mandan el siguiente mensaje a los judíos no podéis vivir no podéis vivir y entre esos tres momentos hay una relación entre el momento no podéis vivir entre nosotros como judíos y tenéis que convertiros no podéis vivir entre nosotros ni convertidos porque no tenéis pureza de sangre y no podéis vivir es decir tenéis que morir entre esos tres elementos hay una relación la el exterminio de los judíos europeos por los nazis es impensable sin el antisemitismo cuyo eje vertebrador ha sido el cristianismo se habla de dos tipos de antisemitismo un antisemitismo vinculado por la religión y otro antisemitismo moderno vinculado por la por la modernidad para los modernos tampoco el judío tenía sitio porque la modernidad se construye construye estados modernos bajo la idea de la igualdad cultural para que un estado moderno funcione tiene que tener una unidad cultural y la unidad cultural normalmente era una religión de ahí que el judío no tuviera sitio en la Europa moderna e de ahí que apareciera lo que luego Marx llamaría la cuestión judía que era el imposible lugar de un judío en una sociedad moderna en un estado moderno de ahí que hasta muy entrado el siglo 19 muy entrado el siglo 19 los judíos no fueran reconocidos sujetos de derechos políticos aunque fueran alemanes de toda la vida aunque fueran polacos de toda la vida aunque fueran franceses de toda la vida no digo españoles de toda la vida porque en España deja de haber judíos en el siglo 15 hasta el siglo 20 en España no hay judíos pero sí que hay antisemitismo una historia muy curiosa un antisemitismo sin judíos en fin una historia que tiene un acontecimiento singular que tiene una historia y que hay que tener muy en cuenta dentro de esa historia dentro de esa historia vamos a detenernos en el momento hitleriano en el momento hitleriano en 1934 los nazis llegan al poder en 1933 en 1934 levinas el filósofo levinas escribe un artículo breve sorprendente se llama algunas reflexiones filosóficas sobre el hitlerismo ese artículo es una respuesta al discurso del rectorado de Heidegger un año antes en ese discurso en ese escrito levinas desvela la naturaleza del nazismo dice que el nazismo es la expresión el sueño de los sentimientos elementales es decir es la negación de un proceso civilizatorio que ha hecho la humanidad para superar las condiciones animales del ser humano la civilización lo que podemos llamar civilización encontró en el judaísmo en el cristianismo y en el liberalismo formas de superar las condiciones del espacio y del tiempo de la animalidad como el judaísmo en base al concepto del perdón el cristianismo en base al concepto de memoria y el liberalismo en base al concepto de libertad gracias al perdón a la memoria y a la libertad el hombre superaba los condicionamientos materiales de la existencia y lo que hace el hitlerismo es atacar ese proceso civilizatorio y reducir el hombre a puro cuerpo a puro cuerpo a puro cuerpo el cuerpo es el centro del hitlerismo y lo es en el sentido de que convierte al cuerpo en el centro espiritual de la nueva política estar atado al cuerpo estar encarcelado al cuerpo ser fiel al significado del cuerpo eso es es el objetivo del nazi y para eso tiene que atacar todo intento de la humanidad de superar los límites del cuerpo de ahí la importancia que tiene para el nazi el cuerpo nazi la raza el racismo y de ahí la importancia que tiene para el nazi destruir el cuerpo del otro el cuerpo del otro convertir el cuerpo del judío en el objeto político de su proyecto así explica Levinas en ese extraordinario artículo al hitlerismo el hitlerismo es un producto eminentemente moderno responde a la biopolítica responde a la importancia que tiene el cuerpo para la modernidad la modernidad es el liberalismo es fundamental no es tanto dice Foucault comentando este artículo el liberalismo no es tanto una apología de la libertad sino el descubrimiento de la libertad para asegurar la seguridad del cuerpo el objetivo del liberalismo es el cuerpo y la propiedad la libertad no es más que una forma de explicar y justificar la importancia que tiene el respeto del cuerpo y de la propiedad del otro en ese sentido el hitlerismo es muy moderno el hitlerismo no es un producto arcaico es muy moderno y eso es lo que ve Levinas en su famoso artículo lo que pasa es que este artículo que está escrito en el año 34 es reeditado en el año 90 en 1990 y ahí hay un cambio en el artículo en ese artículo ya no se dice que el cristianismo el judaísmo y el liberalismo son las barreras civilizatorias que nos permitían superar la animalidad no dice eso sino lo que dice es que el liberalismo forma parte de la historia del cuerpo y de esa manera la biopolítica sería un engendro de la modernidad y un engendro del liberalismo esta es la tesis que luego recupera Giorgio Agamben dice Agamben que biopolítica significa reducir el hombre a la nuda vida devolver el bios a la zoe es decir la política aristotérica arranca de una distinción entre la vida natural y el bios la vida humana pues lo que hace la biopolítica es reducir la vida humana a vida animal a vida natural dice en un mundo conceptual dice Agamben en el que todo lo que existe es reducido a objeto o es convertido en combustible del conocimiento del sujeto el hombre no puede ser sujeto real de derechos y la política sí puede convertirse en un campo de concentración y resulta que en realidad no somos sujetos de derechos sino objetos el hombre sólo es un objeto para el conocimiento es posible pensar en la política como un campo de concentración y en este sentido el fascismo es un producto eminentemente moderno la prueba de que el hombre es un combustible del conocimiento y no es un sujeto de derechos la prueba la daba Hannah Arendt cuando explicaba que entre guerras había un desplazamiento colosal de minorías étnicas de un estado a otro y estas minorías étnicas se presentaban ante el otro país con un carné que les identificaba como seres humanos y eso no valía absolutamente para nada y Hannah Arendt decía que no había nada sagrado bajo el reconocimiento del hombre como ser humano eso no les importaba nada a los estados a los estados lo que les importa son los papeles y los papeles los concede cada estado esta es la prueba de que la de que somos para el poder político somos realmente objetos objetos de trato para profundizar en el asunto de la biopolítica que veo que es uno de los temas que preocupan aquí habría que analizar a fondo la figura del estado el estado el estado es la figura política más importante que ha descubierto la humanidad en política no hay otro otra forma tan lograda Hegel decía que llamaba al estado la figura ética eminente hablaba de la de la totalidad ética que para él era un piropo no era una frase crítica quería decir que en el estado la política ha encontrado una forma de convivencia en la que por primera vez coinciden los intereses individuales con los intereses comunes por eso es tan importante la figura del estado pero el propio Hegel decía que esos estados sólo son éticos dentro de sus propias fronteras un estado respecto a otro estado se comporta enfrentándose la relación de un estado con otro es la guerra es la guerra e iso por que porque realmente lo que define a un estado es la comunión de sangre y de tierra eso es lo que nos constituye como pueblo la comunidad de sangre o sangres y tierra y eso significa que nos enfrentamos o nos relacionamos con los demás pueblos que son de otra sangre y de otra tierra nos enfrentamos a través de la violencia de la guerra de ahí que Carl Smith definiera la política como el enfrentamiento amigo-enemigo es decir lo que nos constituye políticamente como grupo es la misma sangre y la misma tierra y el de otra sangre y el de otra tierra que es el otro estado ese es el enemigo por eso él dice con toda lógica que lo político lo que define la política es la relación con el otro bajo la figura del amigo-enemigo de guerra y precisamente porque el estado es la unión de la sangre y de la tierra es por lo que podemos hablar de que la figura política de que una forma de expresar la política moderna es el campo de concentración lo que caracteriza el campo de concentración es la suspensión de los derechos en un campo de concentración un campo de concentración es un estado de excepción no hay derechos se suspenden los derechos pero es que eso mismo hace el estado el estado reconoce el derecho a quien quiere da papeles a quien quiere y nadie puede exigir a un estado que le reconozca la naturaleza de ser humano esta afirmación puede parecer exagerada pero remito a la declaración de 1789 a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que lleva a cabo la revolución francesa en esa declaración hay un primer artículo que dice todos los hombres por el hecho de nacer somos iguales y libres se concede al ser humano la igualdad y la libertad por el hecho de nacer hombres ese es el artículo primero pero el artículo tercero de la misma declaración dice será el estado el que reconozca los derechos ciudadanos lo que se afirma en el primer artículo se niega en el tercero y lo que prima las políticas es el tercero de ahí que de ahí la figura del indocumentado el indocumentado es aquel ciudadano de otro país que solo obtiene el reconocimiento de derechos políticos y civiles si el estado quiere y ese ciudadano no puede exigir no puede exigir que se le reconozca por ser humano no puede acudir al artículo primero porque lo que domina es el artículo tercero esto llevó a un conocido ministro de asuntos exteriores español en un momento de conflicto en un pueblo donde había muchos emigrantes indocumentados magrebíes estaban en un gueto estos emigrantes y trabajaban en el campo pero un día decidieron aparecer en el pueblo ir a los bares hacerse visibles pedir una mezquita es decir quisieron presentarse presentarse como sujetos de derechos como sujetos humanos y el pueblo se rebeló contra ellos el ministro de asuntos exteriores español e hizo unas declaraciones diciendo lo que tienen que entender los emigrantes indocumentados es esto que para un estado moderno el emigrante sin papeles no existe existe como mano de obra porque estaban trabajando pero si esa mano de obra quiere presentarse como un sujeto de derechos entonces no existe porque solo existe para el estado aquel ciudadano al que el estado ha dado los papeles todo esto forma parte de la biopolítica cuando hablamos de biopolítica estamos hablando de la importancia que tiene el cuerpo como centro espiritual que decía Levinas estamos hablando de esta profunda contradicción en los derechos humanos entre el artículo primero y el artículo tercero de la declaración de 1789 pero que de alguna manera está en todas las declaraciones este es un asunto que ha desvelado muy bien Giorgio Agamben y estamos hablando por tanto de una realidad que es la realidad de nuestro tiempo porque lo que ocurre en esa declaración explica el comportamiento que los estados tienen luego con los emigrantes o con los indocumentados con los sin papeles Kafka 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 decía que el artista él era un artista dice el artista los artistas son como los relojes que dan la hora por adelantado el artista el poeta el buen escritor adelanta de alguna manera los acontecimientos y él recurría a una figura para explicar la realidad del hombre moderno si uno observa en Kafka casi siempre los personajes suyos se convierten en animales hay una animalización del hombre en la metamorfosis Gregor Samsa se levanta convertido en un bicho en un insecto recordarán la metamorfosis la palabra alemana que utiliza Kafka es un getziffer que es la misma que luego utilizaban los nazis para tratar a los judíos un getziffer son bichos piojos bichos que quería decir Kafka con esa con ese recurso a la animalización del hombre lo que está diciendo Kafka es que no nos creamos del todo el que somos objetos humanos para la política para el poder en el fondo nos tratan como no sujetos y el animal es un no sujeto humano de ahí ese recurso constante de Kafka a la animalización claro si resulta que el campo de concentración es una forma de expresar la política moderna ¿qué cabe hacer? ¿qué cabe hacer? ¿qué nos cabe hacer? pues entender que la política desde muy antiguo tiene dos caminos puede circular por dos caminos un camino fue el que abría Aristóteles cuando en el estudio de la constitución de los atenienses nos llama la atención sobre un hecho él dice que la democracia aparece en el mundo con el decreto de Solom aquel gran dirigente político que decretó que las deudas de los atenienses en caso de insolvencia no había que pagarlas con la esclavitud entendió que los pobres podían ser demócratas para Aristóteles ese es el momento fundante de la democracia y dice que esos pobres que podían tener deudas sin tener que convertirse en esclavos es decir en el momento en que se reconoce el carácter político el carácter democrático del pobre dice Aristóteles que esos pobres no fueron corriendo al ágora donde estaban los ciudadanos demócratas atenienses que como sabemos tenían que ser ricos o decir propietarios hombres y adultos de una población de unos 600.000 los demócratas eran en torno a 4.000 para que nos hagamos una idea lo que dice Aristóteles que estos no fueron corriendo al ágora para incorporarse al club para entrar en el club de privilegiados sino que lo que plantearon fue una política una forma de democracia sin exclusiones una forma de democracia que nos produjera figuras como las que ellos habían vivido la exclusión ese es un camino de la política pensar una universalidad sin exclusiones y el otro camino es el que ofrece Platón que es entender la política como reservada para expertos la política no es para el pueblo la política es para expertos el problema que ve Aristóteles con la con la política es el siguiente él se da cuenta de de una objeción de un problema que estuvo bien visto porque se repite constantemente el problema es que en una sociedad hay desigualdades hay ricos y pobres dice Aristóteles hay dos partes o dos partidos en una sociedad y de lo que se trata es de conseguir reglas de juego comunes que convengan a todos y dice Aristóteles eso es muy difícil porque los ricos tratarán de imponer de universalizar sus criterios y los pobres no podrán imponer los suyos les falta fuerza y esa es la política ese es el dilema de la política encontrar reglas de juego universales en una sociedad de pobres y de ricos pero esa es la tarea de la política a Platón sin embargo corta por lo sano y decide que la política es de unos pocos los expertos y ellos son los que tienen que interpretar los intereses generales la superación de la biopolítica supone yo creo seguir el camino de Aristóteles seguir el camino de Aristóteles entendiendo que ese camino es a estas alturas impracticable sin la memoria Benjamin decía que decía que estudiando los movimientos sociales del siglo XIX los movimientos políticos y sindicales decía que esos movimientos no se habían llevado a cabo gracias a utopías no ha sido la utopía lo que ha hecho avanzar la historia sino la memoria de los abuelos ofendidos y humillados la utopía es realmente la memoria y volviendo ahora a Auschwitz Auschwitz lo que demuestra es que el campo de concentración no es una figura literaria sino que es una posibilidad real ha tenido lugar ha tenido lugar pero no como se había pensado no como se había insinuado en la modernidad sino de una forma mucho más exagerada la modernidad había anunciado que el crimen se podía convertir en una práctica política y lo que llegó no fue el crimen como práctica política sino el crimen contra la humanidad que es otra cosa la modernidad había previsto el campo de concentración como forma de resolver la figura de los marginados y excluidos de una colectividad el campo de concentración no es un invento nazi es un invento del siglo XIX y lo que aparece no es el campo de concentración sino el campo de exterminio que es otra cosa quiero decir con esto que la modernidad llevaba en su seno un potencial de barbarie muy considerable pero lo que ocurrió fue algo infinitamente superior por eso decimos que la barbarie Auschwitz fue algo impensado algo que no se pensó antes de alguna manera era algo impensable pero cuando lo impensable tiene lugar entonces se convierte en lo que da que pensar cuando lo impensable tiene lugar se convierte en el punto de partida de la reflexión en lo que da que pensar eso significa que no podemos remitirnos al pasado solo para explicar no podemos recurrir solo a la genealogía del desastre para explicar lo que ocurrió sino que tenemos que tomarnos en serio el desastre visitar constantemente el desastre porque el desastre hay mucho en el desastre en Auschwitz hay mucho más que lo que la humanidad pensó y preparó y por eso se convierte Auschwitz en lo que da que pensar Adorno explicitó este nuevo pensamiento la obligación de pensar teniendo en cuenta Auschwitz no con la expresión de ver de memoria a la que yo me refería ayer sino con una expresión técnicamente mucho más exacta y mucho más exigente él decía que no era tanto el deber de memoria lo que nos tenía que habitar actualmente sino un nuevo imperativo categórico los filósofos sabemos que el imperativo categórico es una figura mayor es una cosa muy seria eso los imperativos categóricos son como las tablas de la ley del hombre moderno digamos es como la explicación racional de de la moralidad de por qué ser bueno ¿no? pues bien Adorno decía que con el conocimiento del holocausto con el hecho del holocausto aparecía un nuevo imperativo categórico pero no solamente moral porque afectaba a todo a la forma de entender la verdad a la forma de entender la política a la forma de entender la ética y a la forma de entender la estética y quisiera hacer un rápido recorrido por estos elementos del nuevo imperativo categórico el nuevo imperativo categórico sería la forma de enfrentarnos a la biopolítica la forma de romper por tanto esa lógica letal que lleva al desastre y la forma por tanto y también de dejar de escuchar la forma de escuchar la significación del holocausto ¿qué significa repensar la verdad teniendo en cuenta la barbarie del holocausto? significa distinguir entre realidad y facticidad la realidad es mucho más que la facticidad la facticidad es la parte de la realidad que ha conseguido triunfar imponerse ¿no? realizarse pero de la realidad forma parte mucha historia que quedó derrotada que quedó fracasada no el fracaso aunque no haya tenido lugar aunque sea es decir aunque en el fracaso hay una parte de realidad que no consigue realizarse eso forma parte de la realidad cuando hablemos de realidad tenemos que pensar en lo que hay y en lo que pudo ser las posibilidades frustradas forman parte de la realidad entender la realidad teniendo en cuenta Auschwitz significa incorporar a la realidad como yo decía ayer la mirada del testigo la mirada del testigo permite que veamos aspectos en la realidad que sin ellos sería imposible entonces pensar la realidad teniendo en cuenta el holocausto significa repensar la ontología repensar la ontología la ontología se ha especializado en contar la realidad a partir de lo que hay Hegel decía lo que hay utilizaba la expresión en la que lo que hay es lo mismo que la esencia de las cosas lo que hay es aquello que quiso ser y ha llegado a ser pero lo que quiso ser y no ha llegado a ser eso es irrelevante para la filosofía porque eso no es verdad bueno pues eso es verdad forma parte de realidad lo que pudo ser lo que pudo ser y lo que llegó a ser entonces el imperativo categórico nos obliga a repensar el concepto de verdad y el concepto de realidad el concepto de verdad porque hasta ahora pensábamos que la verdad es algo objetivamente tratable relacionamos con el concepto de verdad la idea de objetividad de distancia de alejamiento pues no del concepto de verdad forma parte el testimonio de la verdad el testimonio de la verdad hay un momento para la construcción de la verdad es muy importante la mirada de la víctima es decir la subjetividad de la víctima en segundo lugar que significa repensar la política teniendo en cuenta el holocausto decía en una de sus tesis dice Benjamin dice nada ha favorecido tanto al al fascismo como presentarle como lo contrario al progreso eso es lo que más ha favorecido al fascismo presentarle como lo contrario al progreso ¿por qué? porque si presentamos al fascismo como lo contrario al progreso pensaremos que se combate al fascismo con más progreso y Benjamin dice que eso es como querer apagar un fuego como un gasolina hay una profunda complicidad entre fascismo y progreso ¿y qué es lo que tienen en común? lo que tienen en común es la naturalidad con que el fascismo y el progreso explican aceptan la existencia de víctimas para progresar eso es común a uno y otro el nazi sacrifica a un pueblo para la pureza de una etnia y el progresista sacrifica a una generación o a parte de una sociedad para el logro de unos objetivos repensar la política teniendo en cuenta el holocausto es repensar profundamente la relación entre progreso y política o si queréis como decíamos ayer entre violencia y política y benjamín no es un personaje que antimoderno nadie seguramente ha escrito como él y ha entendido como él la importancia de la técnica y de la ciencia moderna para benjamín la ciencia y la técnica era como la posibilidad que tenía la humanidad para realizar sueños que hasta ese momento eran utópicos eran imposibles pero que ahora son posibles gracias a los nuevos medios a él le llama mucho la atención y se fija benjamín para explicar la significación de la técnica se fijaba en cómo era representada en el siglo XIX y por ejemplo las máquinas de vapor los trenes eran representados como teniendo como máquinas que circulaban por los raíles con pies de caballos y él lo explicaba benjamín quería decir que lo que en un tiempo los sueños de desplazamiento que en un tiempo se reducían al caballo y por tanto a quien tuviera un caballo o a la velocidad y a las posibilidades de un caballo eso ¿no? el sueño del desplazamiento hasta ahora tan limitado ahora sin embargo podría realizarse gracias a la máquina la máquina de vapor permitía realizar los viejos sueños de felicidad de la humanidad ¿no? así entiende benjamín la técnica y por tanto no es alguien que abogue contra la técnica lo que pasa es que llama la atención sobre esta relación una relación que luego Adorno desarrolló debidamente ¿no? Benjamin decía que no es lo mismo decir que la humanidad es el objetivo del progreso que el progreso el objetivo de la humanidad son dos cosas opuestas si el objetivo del progreso es la humanidad la humanización del hombre entonces el progreso está en función de la humanidad y eso significa que a la hora de establecer prioridades en la investigación priorizaremos daremos prioridad a aquello que contribuya a la humanización del hombre pero si colocamos el progreso como el objetivo de la humanidad la humanidad será sólo un medio un instrumento para que el progreso avance un compañero del instituto en el que yo estoy en el consejo superior de investigaciones científicas hizo hace unos años un estudio muy detallado de cómo aparece la técnica y la ciencia en el siglo XIX y en el siglo XX y explica que el desarrollo colosal de la química en el siglo XIX y de la física en el siglo XX fue la guerra ha sido la guerra el motor del desarrollo científico todavía hoy la partida en los presupuestos nacionales de cualquier país no se en Brasil pero la partida más importante de los presupuestos de investigación van a los ministerios de defensa es decir no es la humanización del hombre lo que ha impulsado el desarrollo de la ciencia ni de la técnica ha sido el interés bélico por un lado y ahora el interés del mercado y eso es lo que denuncia Benjamin con esta complicidad entre progreso y política una cosa es que la humanidad sea el objetivo del progreso y otra cosa que el progreso sea el objetivo de la humanidad y que significa repensar la ética a través de la luz del holocausto fíjense hay un filósofo alemán que se ha especializado en estudiar los fundamentos de la moral moderna la moral moderna no lo tiene fácil a la hora de explicar la moral de ahí intentos continuos de fundamentación de la moral hay libros que están saliendo constantemente sobre nueva fundamentación de la moral los antiguos lo tenían muy claro porque la moral se fundaba o en la religión o en la naturaleza el hombre moderno lo tiene que fundamentar de alguna manera en la razón y en la libertad pues bien este filósofo alemán al que me refiero ha hecho un estudio de todas las fundamentaciones modernas y ha llegado a la conclusión de que lo que en el fondo justifica filosóficamente la moral moderna es un prejuicio es un prejuicio un buen prejuicio digamos infundado pero que está en el ambiente y es la idea de que todos compartimos la misma dignidad la igualdad en la dignidad eso es infundable no se puede fundamentar pero forma parte de nuestra conciencia moderna y al final digo los grandes tratados de filosofía moral se fundan en algo tan endeble pero tan compartido como el prejuicio sobre la igualdad en la dignidad pues bien eso hay que repensarlo a la luz del holocausto porque en los campos apenas se había dignidad Primo Levi se enojaba mucho con los supervivientes que trataban de ocultar lo que había ocurrido en el campo y Primo Levi reconoce que para sobrevivir había que dejar la dignidad a la entrada del campo pensad por ejemplo que bastaba para morir el hecho de presentarse por las mañanas sin la gorra el que apareciera a las 7 o a las 7 de la mañana sin gorra en la presentación de los prisioneros era enviado automáticamente a la cámara de gas entonces los más fuertes se procuraban una gorra por las noches sabiendo lo que eso significaba para los más débiles y Primo Levi decía que no había que avergonzarse por eso eso ocurría en el campo hubo casos también de heroicidad evidentemente y de enorme dignidad pero como el propio Primo Levi tematiza él dice que había que tener mucha suerte una suerte moral para ser dignos en el campo recurre a la suerte moral y él la tuvo dice que la suerte que él tuvo fue encontrar en el campo a un trabajador italiano generoso que todos los días le daba un cachito de pan sin contrapartida ese gesto humano le salvó a él porque entendió que era posible la humanidad pero él dice que el que no tenía esa experiencia de humanidad en otro se convertía en un ser sin dignidad entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es esta si la ética se funda en la dignidad habría que condenar a los deportados por inmorales habría que considerar nosotros tendríamos que considerarles unos seres inmorales pero a ver quién es capaz de hacerlo a ver quién es capaz de hacerlo lo que tenemos que hacer es repensar la moral de otra manera repensar la ética de otra manera ¿cómo? pues entendiendo que ser moral consiste en hacerse cargo de la indignidad del otro la ética que sale de Auschwitz es la ética de la alteridad manifestamente y Levinas es muy consecuente con esto no somos buenos porque expresemos los dictados de la conciencia somos buenos porque nos hacemos cargo del otro la ética de la dignidad y lo mismo cabría decir de la estética se puede hacer poesía después de Auschwitz decía decía se preguntaba Adorno era una frase discutible pero yo creo que señalaba muy bien el problema la estética conlleva un goce un disfrute y lo que Adorno se preguntaba si era posible ya disfrutar ingenuamente sin tener en cuenta la barbarie y la respuesta la dio un gran poeta Paul Celan cuando le explicaba a Adorno que era posible era posible hacer poesía siempre y cuando la poesía incorporara precisamente la experiencia del sufrimiento y la poesía de Paul Celan es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo este es el programa que sale de Auschwitz en esto se resuelve el nuevo imperativo categórico que es algo mucho más que una evocación sentimental del pasado algo más que emocionarse leyendo a un Primo Levi a un Agamben digo a un Borowski a Anna Frank etcétera algo más que emocionarse es un programa de revisión filosófica radical porque afecta a la ontología a la política a la moral y a la estética decía que Auschwitz fue algo impensable que tuvo lugar y en este sentido se convierte en lo que da que pensar pero habría que matizar esta afirmación porque hubo algunos pensadores que avisaron avisaron de lo que podía ocurrir los llamamos los avisadores del fuego la mayoría de los intelectuales europeos participó directa o indirectamente de la euforia nazi hay que reconocerlo así el caso de Heidegger es emblemático pero el hitlerismo era compartido por muchos ninguno de ellos desde luego y Heidegger tampoco pensó pudo imaginar el holocausto eso también es verdad porque a ellos no les interesaba Heidegger no le interesaba tanto los efectos perniciosos del nuevo hombre hitleriano en el que él creía no le interesaba eso cuanto crear las condiciones para el nuevo hombre por eso no encontramos en Heidegger avisos no encontramos ideas que nos aproximen a lo que realmente ocurrió pero hubo algunos algunas voces críticas que dijeron mucho y esas voces críticas conviene oírlas hoy conviene leer a esos autores no porque fueran visionarios no eran profetas sino porque supieron leer nuestro tiempo y en la medida en que en nuestro tiempo actual siguen vigentes las lógicas del holocausto estos autores son privilegiados estos autores nos permiten nos ayudan a entender lo que está pasando por eso aquellos avisadores del fuego deberían ser hoy autores privilegiados para su estudio y su lectura yo me refiero fundamentalmente a tres a Rosenstein a Kafka y a Benjamin como el tiempo está corriendo voy a hacer un apunte únicamente sobre Walter Benjamin en que sentido él nos avisa del fuego Benjamin muere en 1940 muere en un pueblo catalán viene huyendo de la Gestapo y quiere atravesar España para embarcarse en Lisboa camino de Estados Unidos pero al llegar a España entra en España por una frontera ilegalmente y al llegar a España la policía española le avisa de que al entrar sin permiso de salida francesa los nazis ya están ocupando Francia y los nazis exigen que el que salga de Francia tiene que tener un permiso alemán entonces ese permiso alemán lógicamente Benjamin no lo tiene y la policía española le avisa le deja dormir esa noche en un pequeño hotel y le avisa que al día siguiente le devolverá a la Gestapo él acababa de salir de un campo de concentración cerca de París sabía lo que eso significaba y esa noche se suicida decide suicidarse consumiendo un barbitúricos muere en 1940 es decir antes de que aparezcan los campos de exterminio esto es lo que quiero decir los campos de exterminio aparecen en 1942 que es cuando se decide la solución final y entre la solución final pero existen los campos de concentración entonces él ya en 1940 avisa de lo que puede ocurrir no solamente de lo que está ocurriendo sino de lo que puede ocurrir y que dice él llama la atención sobre una violencia latente en todas las esferas de la sociedad hay una violencia en el lenguaje dice y una violencia estructural en el lenguaje en qué consiste él dice que hay tres formas de lenguaje hay un lenguaje divino que consiste en una palabra que es creadora la palabra de Dios crea hay un lenguaje dice él adámico el de Adán que consiste en poner el nombre exacto a las cosas para Adán para Adán había una correlación exacta entre el nombre de las cosas y la esencia de las cosas y luego está el lenguaje nuestro el lenguaje post-adámico dice Benjamin que consiste somos incapaces de poner nombre a las cosas entonces lo que hacemos es imaginar nombres artificialmente para que las cosas sean lo que nosotros nos imaginamos que son jugamos a dioses queremos ser como dioses queremos que las cosas respondan a los nombres que nosotros las ponemos arbitrariamente y eso para Benjamin es una violencia constante hay una violencia lingüística y hay sobre todo una violencia política como me he referido hace un momento a propósito del progreso entonces lo que él entiende que esa violencia política latente que todos ocultamos porque no hay un concepto de mayor prestigio en la modernidad que el progreso que el progreso no hay político que se precie de derechas o de izquierdas que no se presente ante los demás con una propuesta de progreso y Benjamin lo que nos hace ver es que esa categoría tan prestigiosa de la modernidad es una forma latente de fascismo ese es el gran aviso de Walter Benjamin bueno tengo muchas cosas que decir pero me parece que teníamos que acabar voy a acabar en cinco minutos si me permites empezaba diciendo que Auschwitz es un acontecimiento singular y en ese sentido es algo que nos da que pensar algo que no podemos explicar por la historia anterior aunque sea muy importante sino que tenemos que visitarle constantemente porque es una fuente digamos de sentido por sí mismo lo que ahora quiero decir y con esto quisiera acabar es que no nos encontramos la generación nuestra nosotros no nos encontramos en una situación muy favorable para entender precisamente las señales que emite Auschwitz y por qué no nos encontramos en una situación buena pues porque eso que llamamos Auschwitz fue un crimen contra la humanidad fue un crimen contra la humanidad y ahí se produjo un crimen que llamamos crimen contra la humanidad fabricamos ese nombre para designar ese acontecimiento es una figura jurídica que aparece en 1948 crimen contra la humanidad en el juicio de Nuremberg ahora bien crimen contra la humanidad significa dos cosas dos cosas en alemán la palabra humanidad tiene dos términos Menschheit y Menschlichkeit es un crimen contra la humanidad en el sentido de que es un ataque a la integridad física de la humanidad en ese sentido es un genocidio el genocidio indica un ataque a la integridad de la especie humana es como una es el lado físico de alguna manera del crimen los nazis empobrecieron físicamente a la especie humana porque la privaron de una parte de ella de un árbol de una rama de un pueblo el pueblo judío pero en castellano también no sé en portugués me imagino que humanidad significa otra cosa hablamos de la humanidad del hombre no una persona tiene una gran humanidad y ahí humanidad no significa ya es la el término Menschlichkeit no significa género especie humana significa proceso civilizatorio la el genocidio es también un ataque a las conquistas civilizatorias de la humanidad y eso significa que algo de lo que la humanidad ha ido conquistando en civilización en cultura en moral algo de eso se ha perdido Borges tiene un relato muy ilustrativo en este sentido es un relato breve que se titula Deutsches Requiem y en él narra la historia de un oficial nazi Otto Dietrich Zulinde que va a ser ajusticiado al día siguiente y este oficial nazi durante la noche repasa repasa su historial y está contento se siente feliz porque ha estado a la altura de las circunstancias él creyó en Hitler y entregó lo mejor de su vida a la creación del hombre nuevo hitleriano pero encuentra que en su extraordinaria hoja de servicio hay un punto negro hay una mancha hay una mancha una mancha que podía haber sido muy grave pero que afortunadamente pudo limpiar esa mancha consiste en que una noche tuvo que juzgar a un a un judío era un señor mayor era un poeta se llamaba Jerusalén y dice él que respiraba bondad por todos los poros era manifiestamente un hombre inocente y él estuvo tentado de perdonarle la vida ese fue su momento peligroso pero supo aguantar la tentación y le mandó matar y ahora cuando está a punto de morir él mismo dice no sé si el bueno de Jerusalén aquel entendió por qué lo hice dice pero se lo voy a decir ahora le mandé matar porque yo tenía que matar la compasión que empezaba a renacer en mí es decir no se mata impunemente cuando se mata a alguien algo mata a uno en sí mismo algo murió de la humanidad en los campos de exterminio Elie Wiesel dice que en los campos de exterminio no solamente murió el judío murió el hombre murió la humanidad del hombre quiero decir con esto que no nos encontramos en una situación fácil para sacar las lecciones del pasado porque hemos perdido seguramente algo muy importante en esos crímenes hemos perdido como dice Borges la capacidad compasiva y seguramente también que la capacidad de recordar el pueblo judío es el pueblo de la memoria y hay que preguntarse si la tardanza en la en el uso de la memoria han pasado muchos años de olvido también entre los judíos también entre los judíos no entre los supervivientes pero sí entre los políticos judíos entre los dirigentes judíos han pasado mucho tiempo de olvido y había que preguntarse si eso no tiene que ver con la pérdida de la memoria con la muerte en los campos de exterminio del pueblo de la memoria por eso es muy importante lo que también decía ayer que entendamos que la memoria no es una actividad espontánea no podemos fiar a la espontaneidad el uso de la memoria hay que cultivarla hay que estudiarla hay que educarse en la memoria hay que elaborarla y de alguna manera una forma de hacerlo son encuentros como este que yo agradezco doblemente bueno y de momento pues pasamos al momento de las preguntas si queréis agradecemos a brilhante exposição do professor Reis e colocamos a palavra à disposição da audiência quem quiser fazer algum questionamento levanta a mão e por gentileza aperta, tem que apertar nesse botão que você tem na frente da mesa o microfone para que nós possamos fazer a gravação da fala, por favor perdão, perdão perdão você falou da memória das pessoas que avisaram o fogo e me parece que há uma pessoa que encarna um pouco isso que é Freud porque me parece que nenhuma pessoa lembrou que os homens são sua memória e ele criou a questão do histórico de cada um e em todo caso a nível social nos anos 30 20, 30 Freud vai escrever vendo tudo isso que a cultura engendrou o malestar da civilização que a humanidade tenta borrar seu próprio engendramento criando um corpo como uma máquina como algo animal e que o que se olvida que se lhe tarde de olvidar é sua própria história individual e coletiva na criação das massas dos grupos e isso me parece um pronúncio como você dizia não é algo mágico mas se trata de mirar e sentir verdadeiramente o que ocorre mas de outro lado você nos mostrou muito bem que nós não evoluímos tanto porque definitiva nos quedamos como Platão e Aristóteles de um lado a versão platônica e outra a versão aristotélica e me parece que se tomamos a questão da ficção da igualdade que a criada a modernidade a ideia sem fundamento de que somos todos iguales Aristóteles nos preveniu que de lo contrário somos diferentes o que se trata de gerar um modo na política de encortar essas desigualdades o mínimo para que podamos viver de um modo humano com vivos e isso é a inversão sem fundamento que a modernidade inventou me me faz recordar que ayer você já lembrou o problema do pecado de Adão que Adão perdão e você sabe muito bem que isso é um percorrido na história da filosofia o problema do pecado do erro e há uma história muito interessante disso porque nós sabemos mais ou menos que Platão e Aristóteles discutiram muito isso é um problema que colocaram os lados opostos mas Tomás de Aquino que vai nos trazer a ideia aristotélica de que a voluntade deve estar a serviço ou combinada com a razão que isso que quando há um problema há um erro é que a voluntade não acompanha ou ilude a razão e por isso erramos mas há um quebra depois de Tomás por exemplo quando começa a fazer a distinção a separação entre voluntade e razão entre liberdade e arbitria e até o ponto que chegamos a Descartes com a separação quase que então uma pergunta se você acha que há uma forma de analisar a questão da liberdade que você falou a pouco com essa questão de retomar um padrão de razoabilidade ou de naturalidade do homem na política e na forma de convivência Bom há muitos aspectos efectivamente Freud é um personagem o malestar da cultura em geral o psicoanálisis é uma leitura das partes ocultas da realidade dos estratos ocultos da realidade é uma forma de memória evidentemente pertenece a esta cultura perfectamente e quando um ve a esses autores Kafka Freud Benjamin Krauss há aí uma cultura comum que cada qual expressa de uma maneira diferente mas que todas coinciden em reconhecimento de que o presente não agota a realidade o evidente não agota a realidade então perteneceria perteneceria perfectamente a esta generação de avisadores do fogo depois não sei a última pergunta a deixo porque acho que não diria nada novo mas a penúltima, me interessa muito, é a dizer, esta ideia de o peligro da afirmação abstrata da igualdade, e o que chamamos a utopia da modernidade, a utopia da igualdade da modernidade. Há um autor, ayer o comentamos com alguns, há um autor particularmente interessante neste sentido, e é Lessing, o autor da obra Nathan el Sabio. Nathan el Sabio é uma obra de teatro de um ilustrado, um filósofo ilustrado, Lessing, onde se expressa, melhor que em Locke e que em Voltaire, a teoria moderna da tolerância. E, para Lessing, a tolerância moderna se fundamenta no fato de que todos, antes que judíos, musulmanes ou cristianos, dizem ele, somos homens. É uma tesis que parece muito brilhante, e sobre essa tesis se construiu a tolerância no século XVIII e no século XIX. Mas essa tesis tan brilhante desaparece quando aparecem os nacionalismos. Esa tesis de uma igualdade que faz abstracção das diferenças que da barriga quando aparecem as diferenças de verdade os nacionalismos. E, então, há uma reflexão de Rosenzweig, de este filósofo judeu, sobre a obra de Lessing e sobre a figura de Natan, o sabio, que na obra de Lessing é o judeu que defende esta tesis de que todos somos iguales antes que judíos, musulmanes ou cristianos. Rosenzweig diz que assim é impossível plantear-se a convivencia moderna. E ele plantea-se a convivencia moderna bajo estas duas tesis novas. Primeiro, todos temos uma casa. Tesis dois, e todos somos mais que a própria casa. É a dizer, todos temos uma tradição, todos venimos ao mundo com uma língua, uma tradição, unhas costumbres, um contexto determinado. E isso é muito importante. De alguma maneira, te inclui em uma cultura concreta que é diferente. E isso tem que entender e manter mas que mas que todos somos mais que isso. Todos podemos superar nossos próprios limites. Podemos aprender outras lenguas, podemos cambiar de religião, podemos racionalizar a religião, podemos trascender a família de origem. E, segundo ele, a convivencia democrática consistiria em manter essas duas tesis, mas, não, 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 de as diferenças, é a dizer, estaríamos ante uma postura diferente da do multiculturalismo atual, mas também da do universalismo liberal, estaríamos em uma postura que reconhece as diferenças, mas ve nas diferenças uma possibilidade de transcendência. Então, nesse sentido, me parece interessante sua referência. E, depois, respeito ao tema da liberdade e da racionalidade, você tem ido por um caminho, mas eu, o que ayer insinuava, era a recepção, o fato singular, que não se suele advertir, da presença nos grandes filósofos do relato da caída bíblica. E a importância que esse relato tem para explicar uma responsabilidade que transciende a liberdade, que transciende a liberdade, que vai mais além da própria liberdade. E que, de alguma maneira, justifica essa difusa consciência moral que também expressava Dostoevsky, quando dizia, eu sou responsável de todos os males no mundo. E Karl Jaspers o chamava a culpabilidade metafísica. Ou seja, isso é um pouco o que eu queria dizer. Muito obrigado. Professor, o senhor falou na nossa palestra... O senhor falou na nossa palestra que Auschwitz seria o final de um processo, o ponto culminante de um projeto da modernidade. Entretanto, as ideias que animam esse projeto de modernidade já estavam, nessa época da Segunda Guerra, disseminadas por praticamente todo mundo, a Europa, a América Latina, a América do Norte, a África, enfim. E, no entanto, isso aconteceu na Alemanha, disseminado pelos nazistas. Mas me ficou a impressão que esse processo seria inevitável, que se não acontecesse na Alemanha, teria acontecido em algum outro lugar. Todo mundo sabe que o antissemitismo não era exclusivo da Alemanha, na Europa. Vários países eram antissemitas. E, no entanto, isso aconteceu justamente na Alemanha. A minha pergunta é a seguinte. O projeto nazista, dado que Auschwitz é o ponto culminante das ideias da modernidades da modernidade, ele era inevitável, se não tivesse acontecido na Alemanha, ele iria acontecer de qualquer maneira em algum outro lugar. E, se fosse assim, isso, de certa forma, eximiria o projeto nazista de culpa, já que eles estavam simplesmente cumprindo um destino, um destino histórico. Estavam colocando em prática alguma coisa que se daria de qualquer maneira. Se não fosse eles, teriam sido outro país. Eu queria ouvir o que o senhor tem a dizer a respeito. Que, se pode falar em Alemanha ou em qualquer outro sitio, o senhor, se lhe diz, sim, é inevitável. Ou se a virou a ocorrer em outro lugar. Há uma escritora, uma supervivente, não, supervivente não, porque moriu na Auschwitz, e nos deixou um diário, o caminho do campo, que apareceu há alguns anos. É uma figura, é uma mulher, Etty Hillesum se chama, é uma mulher muito lúcida, e deixou um diário e umas cartas, e ela disse que toda a Europa é um campo, toda a Europa é um campo. Não há em Europa nada exterior desde onde combatir o fascismo. É verdade, era uma cultura europeia, era uma cultura europeia. Tem que ter em conta que o governo de Vichy, em França, adopteu as medidas anti-judías, independente de Alemanha. Não precisaram que chegaram os alemanes para que se procedesse a muitas medidas anti-semitas. O anti-semitismo estava em Europa. Hanar em conta que o próprio governo de Hitler fez um sondeo entre os estados europeus para ver que reação teria se Alemanha radicalizasse as medidas anti-judías. E chegou, Hitler chegou à conclusão de que não passaria nada. O erro de Hitler, o erro entre comillas, foi de Kristallnacht, a noite de os cristais rotos, onde se produz uma reação contra os judíos muito visível, digamos, que preocupou aos governos europeus. Mas não se preocupava o conteúdo, se preocupava a forma de fazer isso, não se preocupava. Então, é verdade que o nazismo, que o hitlerismo, o hitlerismo é a versão alemã do nazismo, não? É verdade que, tem outras próprias alemãs, não? Mas a cultura suyacente é europea. É a dizer, o antissemitismo religioso, o antissemitismo laico, o biologismo, o recurso de todos os estados ao campo de concentração para resolver os problemas de os indocumentados. Todas essas são características comuns aos países europeus. Não tem que esquecer que em 1939 começa a guerra, a segunda guerra mundial, em setembro. Mas em abril de 1939 acaba a guerra civil española, que é um enfrentamento da república contra um golpe fascista. Então, que pudesse ter aparecido em outro lugar, não sei. Mas que se a Auschwitz teve lugar, foi porque Europa tinha as condições culturales e políticas para isso. Isso sim, estou aí. professor, obrigado pela conferência. A minha pergunta é sobre secularização. Nós ontem conversamos um pouco sobre isso e eu quero agradecer de pronto o fato de poder fazer essa pergunta numa universidade confissional como a Unisimus. Em que medida o senhor pode avaliar que o Estado moderno se apropriou de técnicas ou de conceitos que já eram praticados ou que já eram sustentados teoricamente nas tradições religiosas, no judaísmo ou no cristianismo para que esse projeto de modernidade viesse a ser cumprido. Obrigado. A modernidade é impensável sem a figura da secularização. Max Weber quando explica que a matriz da modernidade não somente do capitalismo moderno, mas da racionalidade moderna é o protestantismo está dizendo que está remitindo a modernidade digamos a um cristianismo e a um judaísmo secularizado. A mesma tesis defende Habermas quando ele diz que até a razão comunicativa a razão comunitiva deveria ser uma apropiação racional do núcleo semântico do cristianismo e do judaísmo. o primeiro Habermas explicava a liberdade do homem a partir da figura talmúdica do tzintum a ideia de que Deus para criar o mundo se retira e diz Habermas esse é o principio da modernidade o retiro de Deus e o retiro voluntário de Deus e a ocupação do espaço por o homem É a dizer hoje resulta incuestionável a tesis da modernidade como secularização O que passa é que isso pode entender de duas maneiras Podemos entender a secularização como um primeiro momento em que a modernidade se libera do cristianismo ou do judaísmo se libera da religião e então construiu um espaço próprio independente da religião e isso é verdade voltando a Lessing a este autor ou aos tratados modernos da tolerância o de Locke o de Voltaire ou o de Lessing o que explican é que a liberdade religiosa se alcança quando se reduce a religião a um assunto privado Natán o sabio quer explicar a tolerância moderna em uma obra de teatro cujos actores são um judio um musulmão e um cristiano e a obra tem lugar em tempos das cruzadas doente de Jerusalém os protagonistas que para resolver que para resolver esse conflito político tem que resolver antes uma questão teológica é a dizer entende que não pode haver paz no mundo se os judíos por um lado os cristianos por outro e os musulmanes por outros pensam que tem a verdade exclusiva esse é o origem das guerras e então a pergunta que se faz e que faz a Natán o sabio é se ele como sabio tem alguma razão específica para pensar que sua religião é melhor que outra porque se ele tem uma razão ela pode compartilhar e dessa maneira se pode superar as diferenças não quero seguir com a obra únicamente chamar a atenção sobre este hecho de que para conseguir a paz a convivencia entre diferentes entre seres diferentes previamente tem que deixar de lado o debate teológico sobre a verdade absoluta então nesse sentido a modernidade é uma secularização do cristianismo é a dizer liberar-se um emancipar-se da religião mas também tem que completar esta tesis com a segunda é a dizer a modernidade é um cristianismo secularizado a política não gera valores eu que a política o que faz é reciclar valores que estão na sociedade a revolução na liberar-se nem a igualdade nem a fraternidade o que faz retomar as tradições que estão na sociedade e convertir em princípios políticos isto se vê muito bem a propósito do conceito de fraternidade a revolução francesa nasce bajo a figura da igualdade e da liberdade para todos pero o que ocorre nos primeiros anos é que se aplica a igualdade e a liberdade só aos propietários e Robespierre por iso dá un golpe de estado Robespierre entende que a igualdade e a liberdade de a revolução francesa son para todos tamén para os pobres para os Sainte-Culot de aí su golpe de estado e para visualizar a universalidade dos principios de igualdade e de liberdade Robespierre incorpora un novo concepto a la revolución francesa que toma de la religión e ése o conceito de fraternidade ése é o origen do conceito de fraternidade por iso Benjamin dice Benjamin dice a sociedade sin clases é unha secularización do mesianismo e ele como buen marxista marxista moi original desde logo pois le parece bien e añade pero se queremos que a sociedade sin clases se imponga realmente funcione hai que devolver ao concepto de sociedade sin clases sú vinculación con o mesianismo e iso en provecho da própria política é a dizer que se queremos que esos valores que a política ha tomado da religión se queremos que esos valores funcionen hai que relacionarlos de novo con sú fuente religiosa este debate está teniendo lugar en Europa en varios frentes en Francia por exemplo el debate que mantuvieron Maurice Gaucher e Luc Ferri el que foi ministro de educación el debate suyo que está en libros e tamén estaba en la prensa era o seguinte hablaban os dos se a sociedade moderna podía entender e defender a figura do valor absoluto do valor absoluto e se entende por valor absoluto ese valor por o que vale a pena sacrificar a vida ese seria o valor absoluto se preguntaban se nesta sociedade reconoce valores por os que valga a pena luchar e morir ese era o debate e a posición de ambos é que o concepto de valor absoluto é un valor de origen religioso eso o reconocen os dos a diferencia era que para o politólogo Maurice Gaucher a política moderna unha vez que recebido o valor religioso o pode gestionar sola non necesita ya referencias a la religión para mantener ese valor en la sociedade mientras que la posición de Luc Ferry el filósofo era que sin referencia a la tradición religiosa no hai manera de mantener ese valor é decir si queremos que la justicia sea realmente universal hai que cultivar la virtud teológica de la justicia é un pouco lo que viene a plantear Gaucher porque si alguien non cultiva la virtud teológica de la justicia al final la justicia será unha propuesta cada vez máis desvaluada devaluada del problema de las desigualdades non entón las dos tesis non eu creo que para interpretar a modernidade hai que atender a las dos tesis a primeira la de que la modernidade existe como liberarse como liberación respecto a la religión como sacudirse el peso de la religión porque lo que pretendía a la religión en la edad media era ser el fundamento de la política el principio de legalidad de la política eso é lo que niega a la modernidade en eso é un liberarse de la religión pero por outro lado os valores de la modernidade son imposibles de comprender e seguramente de mantener sin la referencia a sus tradiciones religiosas de origen eu gostaria de fazer aproveitar para fazer uma questão para retomar a questão do campo eu acho que é um tema o campo o campo que para além de ser digamos assim uma invenção do nazismo como você comentou na verdade é uma figura jurídico-política que ela pertence inclusive a a própria estrutura do estado moderno a modernidade então essa tese que Agambe no caso veio colocar de forma mais incisiva inclusive primeiro um dado que eu acho importante até para debater e colocar um pouquinho ter aquela questão afinal qual seria na modernidade a origem dos primeiros campos onde que apareceriam bom Agamben disse que inclusive foi Espanha e Cuba que teria feito os primeiros deslocamentos de populações talvez os boers a guerra dos boers na Sudáfrica mas eu tenho uma tese muito curiosa que as primeiras experiências de concentração de população por parte de um estado moderno para ter o controle da população e não só para ter o controle inclusive depois na prática se provocou o extermínio aparece justamente com os decretos do governo dos Estados Unidos sobre as reservas indígenas que eles justamente são decretos que criam são populações então as 13 colônias uma vez que se independizam tem uma política de expansão para o oeste nessa expansão eles encontram territórios povoados por populações mas curiosamente eles têm a pretensão de não conceder a cidadania isso é uma pretensão política e de fato eles até porque é uma resistência uma guerra então estabeleceu se inventa na figura da reserva é uma invenção que já o estado sem independência dos Estados Unidos cria a figura da reserva indígena e nessa reserva justamente a figura da reserva indígena cria todo elemento jurídico de que quem está dentro da reserva não é cidadão norte-americano não tem cidadania se sair fora é criminoso se ficar dentro é preservado mas é preservado na condição de mera vida humana de mero ser humano mas sem outra isso que então teria direito a alimentação como a gente dá ração para sobreviver e tal e ainda tem o paradoxo nesse fato curioso historicamente relevante porque eu acho que é uma figura jurídica criada por um Estado moderno assim propriamente quando aconteceu a guerra contra o México que os Estados Unidos conseguiu todos os territórios do oeste seria um fato muito paradoxal justamente os Estados Unidos imediatamente que ganhou a guerra se procedeu a um processo de legalização dos territórios imediatamente concedendo a cidadania estadunidense a todos os mexicanos ocupantes ou seja hispanos anteriores e mexicanos conceder imediatamente a cidadania exceto aos indígenas exceto aos indígenas que aplicou sobre eles a mesma política que vinha mantendo contra os xiãs os sios e se aplicou também na figura da reserva então essa tese tem uma obra aí meu coração enterrado na curva do rio uma obra que relata uma obra histórico-literária que relata muito bem a sequência de como foi acontecendo esta questão da reserva indígena e como a relação do em termos de temporalidade realmente a não ser que apareça por aí algum outro é um dos primeiros as primeiras figuras jurídicas do campo com todas as implicações que o nazismo depois veio a levar ao extremo quer dizer é uma população retirada toda a cidadania sem direito e sem nenhuma intencionalidade da cidadania não havia possibilidade de integração era uma reserva e de fato funcionou como extremo porque na prática se não havia uma política clara perversa como houve no nazismo as consequências foram relativamente semelhantes bom isso é uma contribuição assim não sei se para tu considerar sim é interessante talvez de seguir essa pista porque essa pista nos leva justamente ao cerne da modernidade que o primeiro estado moderno que se criou antes da revolução francesa é a independência americana então se é justamente no coração do primeiro estado que surge a figura do campo biopolítico bom aí temos um elemento histórico que nos deixaria assim meio que chega e logo chega até o Antánamo exatamente essa outra questão que é onde agora não se enferram que é o ponto agora que eu teria que colocar exatamente que a figura do campo no caso é uma figura que para além do nazismo e da história é uma figura que nos ameaça nos ameaça constantemente eu diria aí eu queria colocar a questão neste momento em três pontos que temos por trazer o que a questão da o que foram a toda a repressão das estruturas latino-americanas foi justamente porões onde os os detentos subversivos políticos neles figuravam que nesses porões sejam de delegacia sejam desertos sejam onde for o estado não estava o direito não figurava mas atualmente tem o tema do Guantana uma expressão secreta e o tema do que você trouxe este bem o tema do migrante em qualquer caso eu sei que você comentasse um pouquinho isso e também a respeito da tese que você mencionou que para mim me resulta difícil de compreender e eu gostaria de ver como você entende essa tese justamente de Agamben onde ele disse que na verdade o campo é a figura biopolítica moderna a figura afinal nós estaríamos num campo não sei se afinal o estado nos trata afinal como é que você interpretas essa tese como é que eu acho que é uma tese extrema e discutível eu prefiro a formulação de Benjamim Benjamim diz para os oprimidos o estado de excepção é permanente é a dizer os oprimidos até em um estado de direito vivem em um estado de excepção e isso sim que é verdade isso sim que é verdade o que acontece é que se em um estado de direito há uma parte em estado de excepção que acontece com os que se aprovechan ou vivem no estado de direito isso queda muito questionado evidentemente então eu acho que a tese de Agamben é muito radical em sua formulação mas aponta algo que merece ser observado e é que o estado de direito convive com um estado de excepção em primeiro lugar em segundo lugar que está constantemente amenazado como tu dices por o estado de excepção um jurista amigo que é estudiado o uso e abuso dos decretos leis nos parlamentos democráticos e é muito interessante os decretos leis são decretos do executivo que hurta o pronunciamento do poder legislativo e isso pode levar a uma forma de excepcionalidade também porque no final se toman medidas importantíssimas sem o acordo sem a legitimidade do poder soberano do povo então a tesis de Agamben me parece excesiva mas devemos tomar muito em sério porque estão aparecendo constantemente figuras de estado de excepção o de Guantánamo é emblemático eu acho que é o perfecto exemplo de um estado de excepção o preso de Guantánamo não era acusado de nada não havia uma lei que se aplicasse não podia defenderse porque não sabia de que se acusava estava na absoluta indefensão e, sem embargo, há estado durante anos a vista de todo o mundo é dizer não aconteceu nada um hecho jurídico de uma importância enorme foi assimilado por toda a consciência democrática moderna e aparecem outras figuras de estado de excepção por exemplo a União Europeia está acordando com os países limítrofes a creação de campos de concentração para impedir que os emigrantes vengan é dizer financia campos de concentração em Marruecos para que os usajarianos que querem entrar na Europa sean llevados ubicados aí porque a política moderna não descobriu outra figura para resolver o problema dos emigrantes ilegais que o campo de concentração não temos avançado nada respecto aos principios do siglo XX estamos na mesma figura jurídica é dizer na mesma figura jurídica o campo de concentração então é uma provocação a de Agamben mas é uma provocação que deve tomarse em sério eu achei muito interessante também a fala aproveitando a fala do professor Castor me pareceu muito surpreendente falar de biopolítica enfim de biopoder para mim particularmente sem pensar nas formulações de Michel Foucault por exemplo que pensa a sociedade a transição das sociedades disciplinares do século XVIII enfim XIX para a sociedade do controle que a biopolítica nasceria nessa fase e ele afirma então que para a modernidade enfim o estado moderno a essa época enfim no século XIX tem um imperativo de isso no livro em defesa da sociedade que é a aula dele no colégio de France que é o enunciado de deixar viver fazer viver e deixar morrer que é a questão do nascimento da população das estatísticas eu queria que o senhor comentasse as contribuições de Michel Foucault para pensar nessa questão do racismo enfim que ele pensa isso a partir desse texto enfim a partir das aulas ministradas no colégio de France um livro titulado em defesa da sociedade ele pensa essa questão da do racismo enfim que nasce nessa transição das sociedades disciplinares para a sociedade de controle com esse grande enunciado que é fazer viver né que é enfim e me parece que o campo de consideração ele exprime muito bem isso assim não necessariamente está se terminando mas conservando o sofrimento conservando a punição não sei eu queria que o senhor comentasse essas contribuições de Michel Foucault se há ou não há enfim a esse respeito é o que é a sociedade fala justamente desse treino de fazer viver e deixar morir o passo da significação de Foucault a sido fundamental o desencadenante foi o artigo realmente de Levinas do 34 sobre ele se apoia Foucault e depois quem o desenvolveu generosamente é Sabambel seria questão agora de volver outra vez sobre o discurso de Sabambel eu acho que o que vê bem Foucault que depois incorpora Levinas e isso muda a interpretação que dá Levinas no 90 respecto a que dava no 34 é que a biopolítica não é só um tento hitleriano para neutralizar o processo civilizador negando as aportações do liberalismo e as do judeocristianismo que Foucault introduce como causa da biopolítica o próprio liberalismo isso é o que é mais interessante e de essa maneira rescata uma tradição a tradição marxista a do Marx da questão judia que quando desenvolveu os princípios dos direitos humanos o de liberdade igualdade os reduzir todos aos princípios da propriedade e da segurança essa ideia de que a liberdade do liberalismo não é uma apologia da liberdade se não transmitir a sociedade a ideia de que o uso das propriedades e o uso do próprio corpo deve ser garantizado e de esta maneira os grandes ideais da igualdade e da liberdade se substanciam em defesa da propriedade eu acho que isso o capta muito bem Foucault e endosa ao liberalismo precisamente essa tarefa eu acho que por aí vão as coisas por aí vão as coisas pode fazer de outras questões pode ser obrigado pela conferência eu gostaria de fazer a seguinte pergunta o senhor havia comentado que a questão realmente no caso hoje em dia por exemplo do tratamento do estado de israel para os seus vizinhos não seria o mesmo caso comparável por exemplo ao que foi feito com o povo judeu no caso dos campos de concentração no caso dos campos de concentração havia uma eliminação total sistemática e histórica no caso do povo judeu evidentemente não chegamos a esse ponto com as políticas de israel parece simplesmente uma questão antes de reconhecimento de não reconhecimento do outro como fica então a questão da memória na perspectiva daquele que antes foi vítima e hoje acaba digamos assim por vitimizar aquele que se encontra na mesma posição de antes onde está a memória nisso onde está a memória daquele que foi vítima e que não digamos assim parece não ter aprendido uma lição histórica no comportamento em relação ao outro povo digamos assim uma falta de empatia de capacidade de se colocar no lugar do outro seria como na verdade parece até uma lição cristana não característica propriamente do judaísmo isso é uma pergunta que sempre é inevitável é inevitável é inevitável não, mas é uma pergunta obrigada é uma pergunta obrigada o que tem que dizer é o seguinte primeiro não tem que identificar o Estado de Israel com a Shoah com a o Estado de Israel é uma construção do sionismo e o sionismo não queria saber muito do a Shoah do sionismo do sionismo entendia que a construção do Estado de Israel significava acabar com toda a relação do povo judaio com os demais estados é a dizer romper a cultura da diáspora e a Shoah está vinculada com a cultura da diáspora o sionismo não queria saber nada do a Shoah há declarações de Ben Gurion terribles dizendo que lhe interessava muito mais salvar uma escola judia em Israel que salvar a um milhão de filhos do a Shoah então o que está então não mezclemos não identifiquemos destino judio com o Estado de Israel não tinha tão claro o sionismo que quando secuestran a Eichmann e fazem o juízo a ideia de Ben Gurion era um juízo aprovechar a significado da mala consciência que tinha o mundo para consolidar ao Estado de Israel mas esse processo ele saiu mal a Ben Gurion porque o que ocorreu nesse processo foi que os israelíes se enteraram de que o vecino havia estado em um campo de extermino e a opinião pública começou a ouvir vozes que nunca haviam sido ouídas e de essa maneira o povo de Israel o povo de Israel o povo do Estado de Israel começou a identificá-se com a Shoah mas isso foi contra da ideia do sionismo político isto para dar a entender que son dois fenómenos diferentes evidentemente hoje então cambiou a história de Israel Israel teve que incorporar o Estado de Israel teve que incorporar a sua identidade a experiência da Shoah e isso supuso abandonar a estratégia sionista do sionismo radical que o que queria era que concebia ao povo judio como um povo normal e portanto com direito a um Estado olvidándose de essa história milenaria profética que só lhes havia levado ao desastre tiveram que abandonar esse desprecio por a tradição da diáspora e o Estado atual é uma mistura de sionismo e de diáspora de mentalidade diaspórica e mentalidade sionista dito isto hai que dizer que o que pode ocorrer en Gaza non tem nada que ver con os campos de extermínio absolutamente nada isto hai que entenderlo como unha guerra unha guerra llena de matices porque realmente o problema deste conflito é non ter matices e hai moitos matices o matiz primeiro é que no ano 48 se propone unha división de Palestina por a ONU en unhas condiciones que os Estados árabes abandonan non reconocen non aceptan e precisamente porque non o aceptan desencadenan a guerra del 67 do ano 67 e luego a del Yom Kippur en 72 o resultado de esas dois guerras que tínen por motivo non reconocer a división da ONU o resultado de esas guerras foi unha apropiación por parte de Israel de algunos territorios que según a distribución da ONU pertenecían deberían pertenecer á autoridade palestina as guerras non as desencadena Israel eu creo que Israel está moi interesado en unha convivencia con un Estado palestino sempre e cando o Estado palestino reconozca a existencia de Israel claro este é o problema jamás non reconoce a existencia de Israel isto leva a unha guerra e en esa guerra el máis fuerte abusa evidentemente eu non creo que a guerra seja la maneira de resolver o conflito palestino me parece que é unha espiral é unha espiral infernal que vai llevar ao desastre palestina pero desde lhe la solución non é fácil mientras por un lado os palestinos non reconozcan o direito a existencia do Estado de Israel que é unha decisión da ONU e por outro lado mientras os judíos non entiendan que eles como os máis fuertes tenen que crear as mellores condiciones para o Estado palestino e ninguna de as dous circunstancias se dan e luego habido moitos abusos propagandísticos non cando Saramago dixo que Genin era Auschwitz en Genin murieron 17 personas por efectos de unha entrada de tanques claro comparar 17 personas que mueren por o bombardeio de uns tanques com um milhão de mortos ou um milhão de meninos sacrificados por ser judíos não tem nenhuma lógica. Por isso tem que ser muito cuidadosos com esse tipo de afirmações. Podia seguir, se este debate fosse na Europa, diria muitas mais coisas. Diria, por exemplo, que o problema palestino o temos criado os demais países europeus. O conflito, o temos criado os demais países europeus. Porque durante siglos, os judíos não tinham a ideia do Estado. O sionismo aparece no siglo XVIII, no final do siglo XVIII. E até esse momento, o que o judío queria era viver pacíficamente entre os demais Estados. E isso não se tolerou nenhum Estado. E foram expulsados de todos os Estados. E por isso digo que o problema palestino o temos criado nós, os países europeus. E por isso nós não temos nenhuma autoridade para ser jueces neste conflito. Sino que devemos contribuir com todos os medios a resolverlo. Mas não fazendo juízos sumaríssimos sobre uma ou outra parte do conflito. Isso diria na Europa e não o digo aqui. que é muito importante. Bom, o professor. A minha questão é mais ou menos voltando a testemunha. Voltando a testemunha. Bom, o primo Levi, ele foi um sobrevivente. Só que eu acho que a figura dele Mostra bem a relação que existe entre a culpa e a memória Porque ele acaba se matando Após, há uns anos atrás E ele foi um sobrevivente Ele não era testemunho integral Depois no livro do Agamben O que resta de Auschwitz A gente vai analisar Eu queria entender então Que o senhor pudesse explicar A diferença entre a testemunha integral O sobrevivente E o que o sobrevivente Que eu acredito que carrega De culpa da barbárie Sofrida no campo Como ele, ao mesmo tempo que Ele é o sobrevivente Ele viu as testemunhas integrais E por isso que ele relata Para poder guardar a memória Que culpa é essa? Essa é a culpa que o senhor relatou Como se fosse a culpa Com a habilidade metafísica Que todos temos Porque é um paradigma O sobrevivente é um paradigma Esse tipo de sobrevivente É um paradigma Do paradigma que foi a barbárie No campo Mais ou menos isso A culpa do sobrevivente E se matou E qual é a culpa? Justamente Que culpa é a primordem? Qual é a culpa que o leva a matarse? Qual é a culpa que... Que culpa é o sobrevivente? Que é ele? E os testemunhas que são os que ele vê? Que são os musulmans Vamos ver Não tenho consciência De que Levy distingue entre testigo e sobrevivente A lo mejor Eu neste momento não recuerdo O que se distingue Levy é entre a palavra e a figura do testigo por eminencia Ele fala do musulman como o testigo clave Ele diz que o musulman é o núcleo do campo O musulman, na jerga do campo Era o que não podia falar O que havia sufrido um grado de destruição física e moral De tal maneira Que já era Más que um ser vivo Um morto vivente Um homem já inconsciente de sua situação Incapaz de articular sua experiência Então, o que Primo Levy faz Ele se propõe como um testigo Que fala em nome de os que não podem falar Nesse sentido, se tem uma diferença entre a sua palavra Como sobrevivente E a experiência de esses testigos que não podem falar Ele como testigo ou sobrevivente Ele tem a obrigação de falar Mas como representante do silencio do musulman Do que não pode falar Ele tem que guardar o silencio Ele não pode guardar silencio Deve falar Mas ele tem que proteger O silencio do que não pode falar Ele tem que guardar o silencio É a dizer, tem que dar a entender Que o que ele diga do campo É só uma parte, muito pequena Porque o que realmente ocorreu Ni sequera ele sabe o que ocorreu Porque Isso o sabem os que Experimenteon até o final A tragedia do sufrimiento E esses não voltam Então, isso é o que distingue Levy Entre A palavra do sobrevivente Que é uma palavra relativa A uma experiência determinada Digamos, em parte afortunada É dizer, nós somos os afortunados do campo Porque podíamos sobrevivir E podiam sobrevivir Seja porque eram mais fortes Seja porque tinham um pouco de ajuda Seja porque tiveram algum trabalho Muitas que a maioria Não tiveram essa possibilidade E morreram Então, ele relativiza Su papel Para dar importância Precisamente A os que não têm voz Isso é assim E qual é a outra pergunta? A culpa Ah, sim, a culpa Sim, porque Más que culpa É uma vergonça É a vergonça do sobrevivente A vergonça A vergonça Eu acho que estamos muito satisfeitos Agradecemos muito a presença do professor Marti Entre nós E uma salva de palmas Obrigada Obrigado.